Uma dica agora para jogador pino alto. Conforme você vai jogando e você vai ganhando um certo nível, o adversário ele começa a saber o seu ponto fraco, ele sabe mais ou menos que bolas que o pino alto não gosta, ele começa a jogar essas bolas para você. Geralmente o pino alto não gosta de bolas mortas, principalmente no back se ele for caneteiro. Então a recomendação aqui, além de você saber fazer os movimentos teóricos, que é o de cima para baixo e o push, quando você chegar mais ou menos nesse nível você vai ter que ter mais recursos. E o recurso que eu indico seria um back classineta, você pino alto na frente e uma borracha lisa atrás. E quando o adversário começar a lançar essas bolas mortas e lentas aqui no seu back, aí você pode, se você souber essa técnica, você consegue usar e aí você pode surpreender o adversário.